Lutando pra subir e se manter por cima Mas não é tão fácil como você imagina Os que estão em cima querem te empurrar pra baixo E os de baixo não aguentam te ver por cima Salve, salve, rapaziada Se pega a visão Tá todo mundo pedindo um som aqui do Salvador, tá ligado? Achei que já saí no canal da GR6 Falei, ah, mano, eu vejo, mas não gravo reggae Mas eu falei, ah, vou gravar reggae aí Quando eu ouvi só no canal dele Meu militares de GR6 vai dar um jeito de pedir direito autoral Mas eu tô pouco me fudendo, quero gravar o som Vocês vão ficar pedindo som, pedindo som, pedindo som Então vamos gravar logo que eu vejo, vocês verem Fica todo mundo feliz, tá ligado? Ó, Salvador da Rima, porta-voz DJ Murilo e LT no beat Salve no canal dele, Salvador da Rima E vamos ver como é que tá o bagulho Ah, jura? Ah, sério, mano Esse bagulho foi foda O caralho Tá na minha quebrada, porta-voz sou eu Mas pra nós tá aqui primeiramente é Deus Mas vale lembrar que o Guitu me escolheu O Guitu me escolheu E a favela venceu Tá na minha quebrada, porta-voz sou eu Mas pra nós tá aqui primeiramente é Deus Mas vale lembrar que o Guitu me escolheu O Guitu me escolheu Que a favela vem frio Na quebrada que nós vive todo dia é luta Nós chegou onde chegou sem perder a conduta Mas não vá baixar a cabeça pra nenhum filho da puta Se for ver de qualquer forma Meu mano, a vida é curta A favela dona TV Falando só as verdades Sem corte nem edição Chama a atenção da cidade Meu boizão que não vê nada Julga a nossa realidade Enquanto o povo daqui canso de violência e maldade Eu vou ser Referência pros menores de lá E vou vir O sistema tenta me calar Vou mudar Nem que país eu tenha que morrer Vou falar O que nós temos para dizer Tá na minha quebrada porta a voz sou eu Mas pra nós tá aqui primeiramente é Deus Mas vale lembrar que o Guitu me escolheu O Guitu me escolheu E a favela venceu Dentro da delegacia E meus fã grita meu nome Eu sentado, algemado Machucado e cheio de fome Pensando na minha véinha Assistindo aquele vídeo Pode ir pra mal covardia O que fizeram comigo Mas liberdade canto Se eu tô solto no mundão Sempre de cabeça erguida Em qualquer situação Tentar até me forjar Mas eu sei da minha razão E o melhor disso tudo Tem o apoio do povão E eu sou Herói pros menores da onde eu vim E eu vou Continuar pra sempre sendo assim Eu não vou Dar nenhum milho na minha caminhada Sem errar na minha postura Na atitude e nas palavras Lá na minha quebrada A porta-voz sou eu Mas pra nós tá aqui Primeiramente é Deus Mas vale lembrar Que o Guitu me escolheu O Guitu me escolheu E a favela venceu Lá na minha quebrada A porta-voz sou eu Mas pra nós tá aqui Primeiramente é Deus Mas vale lembrar Que o Guitu me escolheu O Guitu me escolheu E a favela venceu A favela venceu E a favela sou eu E a favela é nós Que a favela tem vai É neurose Caralho, esse bagulho foi foda Machuca a mão aí Machuca a mão aí, pô Falar que ele agrediu nós Esses otários do caralho Nem viro que a porra da live tava ligada Seus cuzão da porra Tem o que fazer os caras, tá ligado? Não tem disposição Pra poder correr atrás de bandido Não sobe um morro Pra poder prender ninguém Não vai trocar um tiro Mas Que aí for já Quem tá trampando Tá ligado? Que aí ficar atrasando Vida de artista É foda, rapaziada Cê é louco Esse dia foi foda Tá maluco Várias mensagens Vário bagulho Cê é louco Os caras filha da puta, mano Os caras não Cê é louco Porra, que ótimo Nem lembra dessas paradas Rapaziada, pega a visão Som da hora, tá ligado? Gostei Refrão da hora Maneiro Primeira parte do verso Achei boa Segunda parte A volta eu já achei Marcabulosa Macetou Som da hora Gostei mesmo Instrumental Bom Clipe Mó clipão, tá ligado? Edição da hora O começo Tem uma introdução Pá O fim Também tem Porque o começo É a parte lá Que os caras Tavam lá Fizerem filmagem Dos caras agredindo ele Pá, agredindo a rapaziada Até a mulher do cara Os caras certos Filha da puta Aí no final Já é a parte já Que é quando Jogaram ele na viatura Tá ligado? Que tava lá me gravando Eles guardaram o celular Começaram a ficar falando Machuca a mão aí Machuca a cabeça Pra poder falar Que ele agrediu nós E não sei o que E pá É foda, rapaziada Isso aí é porque foi gravado Porque se não é Ia falar que agrediu Ia ficar por isso mesmo Por quê? Porque a palavra dos caras Conta a nossa E uma mentira deles Dê as verdades É ou não é Eu sei que é Pô, tem certeza Bagulho é foda Rapaziada Sem neurose Aí, som da hora Vejam o som Vejam o que vocês acharam Não estamos juntos Misturado Tô feliz Eu tô feliz E agora Mais um Diário da Lua Tchau